Salve, salve! Como estão vocês? Tudo ótimo? Bom, nesse vídeo vamos falar do universo estendido da DC, vamos falar das críticas e o que esperar desse novo universo que vai começar do zero. Portanto, não saiam daí. Aqui começa mais um vídeo e esse é o canal Triple G. Esse é o canal Triple G no ar. Primeiro de tudo, se você ainda não está inscrito aqui do canal, então não perca mais tempo, já vão se inscrevendo e ativando o sininho no seu celular, porque assim você sempre vai ser avisado toda vez que for postado um vídeo novo. E já se inscreve agora, porque se deixar para depois, você vai acabar esquecendo e não vai se inscrever. E você que já está inscrito, está gostando dos vídeos? Você quer que o canal cresça e tenha mais inscritos? Sim! Só que isso depende de você mesmo que está assistindo esse vídeo. E é muito simples. É só clicar nessa mãozinha que está aparecendo aí na tela. Gente, esse like é muito importante, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Ou seja, quanto mais likes esse vídeo tiver, mais o YouTube recomenda para aqueles que ainda não estão inscritos. Então, bora lá para o vídeo! Quando os filmes de super-herói estavam começando a dominar os cinemas, estavam fazendo muito sucesso alguns filmes como Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico e mais. E aí, em 2005, a DC resolve lançar Batman Begins com Christian Bale, que fez até um sucesso considerável, rendendo uma trilogia do Cavaleiro das Trevas. Aí depois, teve Superman, o retorno em 2006, que não deu muito certo. Aí depois, em 2008, a Marvel resolve criar um universo cinematográfico, lançando o Homem de Ferro. Logo depois, lançando o incrível Hulk, e assim vai. E a Warner viu que esse universo da Marvel estava dando muito certo. Então, eles não queriam ficar para trás. E afinal, quem quer ficar atrás da concorrência, não é mesmo? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Foi então que em 2013, foi lançado o Homem de Aço, com o Henry Cavill, no papel do Clark Kent. E assim, abrindo o universo estendido da DC, que na época era novidade. E isso, que a Marvel já estava na fase 2. E aí, até vai. Mas o erro mesmo, veio em 2016, com o filme Batman vs Superman A Origem da Justiça, com Ben Affleck no papel do Batman, e Gal Gadot no papel da Mulher Maravilha. E nesse filme, foi adaptada a morte do Superman, publicada em 1993, quando ele derrotava o Apocalipse. E apesar de ter um lucro considerável, arrecadando mais de 873 milhões de dólares, o filme teve muitas críticas. E até foi indicado para a framboesa de ouro como o pior filme. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Aí depois teve Esquadrão Suicida, depois veio Mulher Maravilha em 2017, sendo o primeiro filme solo com a Gal Gadot, onde mostrava a origem da Amazona, que arrecadou mais de 820 milhões de dólares. E aí, até vai. E até que em novembro de 2017, foi lançado A Liga da Justiça, onde foi adaptado O Retorno do Superman. E esse filme seria sob a direção de Zack Snyder, mas devido à morte da sua filha, Joss Whedon assumiu a direção, fazendo algumas mudanças. E foi aí que a coisa começou a desandar. O fracasso foi tanto, que Ben Affleck e Henry Cavill foram dispensados de seus papéis. E depois do fracasso do filme, os fãs começaram a se manifestar nas redes sociais, pedindo o relançamento, sob a direção de Zack Snyder, que fez as mudanças dele, e foi lançado só em março de 2021, diretamente no HBO Max. E depois a DC, seguiu lançando mais filmes, como Aquaman, em dezembro de 2018, depois Shazam, em abril de 2019, e que no final do filme, teve uma aparição de Superman, sem mostrar o rosto, já que não tinha mais o Henry Cavill. Aí depois foi lançado Aves de Rapina, em fevereiro de 2020, e só em dezembro do mesmo ano, que foi lançado Mulher Maravilha no cinema, e simultaneamente no HBO Max, depois de ser adiado diversas vezes, devido a pandemia da Covid-19. E foi mais um fracasso. E outro filme, que também foi afetado pela pandemia, foi o segundo Esquadrão Suicida, lançado em agosto de 2021, que também foi para o cinema, e simultaneamente lançado no HBO Max. E assim foi sendo Ladeira Abaixo. E depois que as coisas estavam melhorando, após a pandemia, Em outubro de 2022, foi lançado o filme Adão Negro, e que teve uma breve aparição do Henry Cavill, no papel do Superman. E depois foi só isso mesmo. E aí chegamos em 2023, e em março, foi lançado Shazam! A Fúria dos Deuses. E foi mais um fracasso para a coleção da DC. E depois, em junho, foi lançado o T-Flash. E o roteiro foi adaptado do ponto de ignição, que foi publicado em 2011. E mostrava o multiverso dos Batmans, onde Ben Affleck e Michael Keaton reprisavam as suas versões do Homem-Morcego. E Michael Shannon fez uma breve aparição, reprisando o seu papel do General Zod. depois de 10 anos do lançamento do Homem de Aço. E como o Henry Cavill já não estava mais fazendo parte desse universo bagunçado, ou atropelado, como vocês preferirem chamar, então o jeito foi partir para o plano B. No lugar do Superman, todo mirradinho como eram os quadrinhos, resolveram colocar a Super Gal. Só que ela não era loira igual no original, tinha o cabelo mais escuro e mais curto. E seu uniforme também foi modificado, tendo uma calça ao invés de uma saia. E é então, o que vocês acharam dessa versão da heroína? E nesse filme, teve a homenagem aos outros intérpretes do Superman, como o saudoso Christopher Reeve, e teve também uma homenagem à atriz Ellen Slatter, que foi a Super Gal em 1984. Só que a crítica caiu matando em cima do CGI, que foi utilizado, e muitos fãs também criticaram, e mais uma vez a DC não se acertou em seus filmes. E assim o universo só estava indo de mal a pior. E no dia 25 de dezembro, teremos mais um filme do Aquaman. E quem sabe, esse seja o último filme desse universo todo bagunçado. E o jeito é ver se esse filme realmente vai prestar, ou se a DC vai pisar no tomate mais uma vez. E pra DC, o que sempre deu muito certo, foi o universo televisivo, que sempre produziu séries muito boas. Eu mesmo, nunca ouvi falar de alguma série dele ser cancelada. E no cinema, alguns personagens da DC, tiveram seus universos paralelos, como a trilogia do Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o Christian Bale, Lanterna Verde, com o Ryan Reynolds, o Coringa, com o Joaquim Fuenix, The Batman, com o Robert Pattinson, e assim vai. E aí, o que você está fazendo aí, mexendo nas minhas coisas? Ué, eu estou procurando o like, que o povo disse que ia deixar, e até agora não deixou? Ué, que like? Lembra que foi você mesmo, que falou, que quanto mais like esse vídeo tiver, mais o YouTube, recomenda esse vídeo para mais pessoas? Puxa, é verdade, hein? Então, vamos deixar like aí no vídeo, hein? Beleza? E agora, vamos pensar no futuro. Vamos pensar positivo, nesse novo universo cinematográfico, que vai ser a DCU, e não a DCEU. E depois de concluída, a trilogia dos Guardiões da Galáxia, a Warner contratou o diretor James Gunn, com a missão de bolar esse novo universo que esperamos, que seja bem planejado. Assim como a Marvel, que já anunciou a fase 6. E o filme que vai abrir esse universo, vai ser Superman Legacy, que vai estrear nos cinemas, no dia 11 de julho de 2025. E já estão confirmados, alguns atores, que vão fazer parte do elenco desse filme, e dos outros filmes futuros desse universo. E são eles. O ator David Corrin Swift, vai estar no papel do Clark Kent. Ele tem 30 anos, e 1 metro e 93 de altura. Em 2020, ele esteve na série Hollywood, da Netflix, no papel do Jack Castello. E para o papel da Lois Lane, foi escolhida, a Rachel Brosnahan. Ela tem 33 anos, e 1 metro e 61 de altura. Ela esteve na série Lista Negra, e ganhou destaque, na série House of Cards, da Netflix. E ela está mais parecida, com a Lois Lane dos quadrinhos. E para o papel da mulher gavião, foi escolhida, Isabella Merced. Ela tem 22 anos, e esteve no filme, Transformers, o último cavaleiro de 2017. E fez Dora, e a cidade perdida em 2019. Nathan Fillion, que fez Guardiões da Galáxia, volume 2, vai estar no papel do Lanterna Verde. Só que o personagem, não vai ser o Hal Jordan. Vai ser Guy Gardner, que é aquele que tem o cabelo tigelinha. E foi justamente isso o motivo, para o James Gunn, escalar Nathan para o papel. Que era para vê-lo com esse corte. E para o papel do Senhor Incrível, foi escalado, Ed Gateg. Ele esteve no filme, X-Men Primeira Classe, em 2011, e na série Lista Negra. E foi confirmado também, Anthony Gergan, no papel do Metamorfo. E desde 2018, ele fez o mafioso Noho Hank, na série Barry, da HBO. E foi Vitor Saz, na série Gotham. E para o papel do Lex Luthor, foram cotados, dois irmãos. Que são, Alexander Skargard, e Bill Skargard. Que são filhos, do também ator, Stella Skargard. Alexander, esteve no filme, A Lenda de Tarzan, em 2016, e Godzilla vs. Kong, em 2021. Já o Bill Skargard, ganhou reconhecimento internacional, após interpretar o palhaço, Pennywise, em It, a Coisa, de 2017. E então, o que vocês acharam, desses atores? Vocês acharam, que James Gunn, fez a escolha certa? Quem sabe? E será que desta vez, a DC se acerta, com esse novo universo? Não sei. Podem ver, que já está, tomando forma. E olha, que ainda tem chão, ainda falta, um monte de personagens. E isso, que tem informações, na internet, dizendo, que a Gal Gadot, afirmou, que Mulher Maravilha 3, está em produção, e pode fazer parte, da cronologia, desse novo universo. O que vocês acham? Comenta, embaixo do vídeo. E aqui, eu vou encerrando, mais um vídeo, daqui do canal, Triple G. Eu espero, que vocês, tenham gostado. E, se por acaso, você quiser, falar mais, alguma coisa, sobre o universo, da DC, desse novo, ou desse bagunçado, vão comentando, embaixo do vídeo. A sua participação, sempre será bem-vinda. E não se esqueçam, de compartilhar esse vídeo, em todas as suas redes sociais. Seja no Facebook, dos grupos do WhatsApp, porque isso, vai ajudar muito, na divulgação, daqui do canal, para que os seus amigos, também conhecem, vão se inscrevendo, e assim, aumentando mais, o número de inscritos. Pois o YouTube, não entrega vídeos, sozinho, para ninguém. E continue maratonando, os outros vídeos do canal, que também estão, muito bacanas. E quem quiser, trocar ideias comigo, as redes sociais, estão aí na tela. E eu vou ficando, por aqui. Muito obrigado, pelo carinho, e audiência de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.